Oi minha gente linda, tudo bem? Gente, hoje é mais um dia de vlog e hoje eu vou levar vocês no primeiro encontro de youtubers joinvileiros que vai ter aqui em Joinville Mas estamos prontas, olha só a Carol com uma lata linda de vestido de pompom no cabelo A Manu também tá muito lindinha, tem uma bolsinha ali com roupinhas pra ela pra desfriar Eu estou com essa blusinha aqui de renda Tem uma blusinha preta embaixo, calça jeans e uma sandália abaixo E assim que a gente vai Eu não tenho calça Tu não tem calça? Não, eu tenho sapato Olha só que linda de vestido, né? Nós estamos esperando meus pais que eles vão com a gente e eles que vão vir buscar a gente Sim, o papai dela, o papai da minha mãe é vovô, a mamãe dela é vovó Que legal, então vamos lá com a gente ver como vai ser essa primeira noite de youtubers joinvileiros Gente, nós estamos aqui no carro com o pai, com a mãe e com a Jaque, com a minha irmã Que também tem canal aqui no YouTube, eu já mostrei pra vocês Mas o link do canal dela vai estar aqui no bloco de informações pra vocês irem lá e conhecerem A Malu também tá aqui, né? A minha bolsa tá lá embaixo A bolsa tá lá embaixo Então nós estamos indo pra lá agora E quando chegar lá eu mostro um pouquinho pra vocês Música Chegamos aqui, gente, a Oficina das Pizzas Acabamos de chegar, é 6h20, né? Sim Chegamos aqui, então nós já estamos aqui no primeiro encontro de youtubers do joinvileiros A nossa presença garantida Vamos lá, Carol? Já entramos, gente, olha só A Malu também 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 Então, vamos lá A Malu é só é bom, né? A Malu também Seis e meia Então, assim, às sete horas Deixa eu ver 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 Agora que a mamãe tá lá, tá? Obrigada Então, ó Às sete horas a gente quer pra começar aqui o evento Então, assim, entre sete horas e sete e quarenta A gente tá esperando o pessoal chegar E às sete e quarenta A gente vai começar a conversar A gente vai ver como é que tá E o que a gente consegue levar Mas nós já estamos aqui Com um peso A Malu é só 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 E a Carol é só Olha Olha Isso! Que lindo! Que lindo! Tu falou obrigado à tes títins? É Estou bem linda C'est bon Tu falou obrigado? Non Tu te dis obrigado à tes títins? Non Que lindo Que lindo Faz então Olha a Malu Que bacinha Que bacinha A Carol ganhou uma massinha de pizza Então faz bolinha Vamos fazer bolinha? Gente olha só que legal Gente olha só que legal A Carol ganhou um pedaço de massinha né Carol? Sim Então também é hora de fazer a atividade Olha Tá fazendo bolinha Quantas bolinhas tem aqui? Quantas bolinhas tem aqui? Duas Duas Isso! Gente olha só Tem uma seguidora do canal da Jaque aqui Olha só Olha só O nome dela é Alice A gente conhece o canal da Alice É É É Ó Eu vou deixar aqui ó No posto de informação de vocês O link do canal dela Pra vocês notarem O seu canal dela Me conta pra uma coisa ó Vai ficar gostando? Tá gostando? Sim Sim Uma massinha Uma massinha Uma massinha Quem que deu a massinha pra você? Quem? Quem que deu? Tiki O Titi O Titi é legal né? Ele fez bem assim Titi É? Uma massinha Que legal Ele abriu a mão E tem a massinha Que show! O que é? Tem música? O que que é? Tem música? Ó Dança, dança Vamos dançar E agora é o seguinte galera Esse evento É pra gente trocar ideia Conversar Não Depois a gente vai juntar aqui Vai ficar mais tempo Não fiquem só falando Com a galera da sua mesa Troquem ideia Fala com a galera dos outros canais também Depois a gente vai entrevistar Quem tiver afim De dar uma entrevista A gente vai fazer uma live aqui Pra você falar do seu canal Falar o que que seu canal fala Enfim A gente vai transmitir tudo ao vivo aqui Em seguida Depois as palestras vão rolar Valeu cara Agradecer a todos Que ela vai ser a Oficina das Pizzas Pra quem não me conhece Meu nome é Anderson Borba Sou um dos fundadores do Joinvilleiros Também já fiz parte da página do Eva E eu estou aqui hoje Pra dar o primeiro passo aí Que é o Encontro de Joinvilleiros Né? Então a gente vai conversar Com o primeiro cara aqui Que esse cara Eu já participei do canal dele O cara é sensacional Tá, deixa eu botar a foto aqui É tu mesmo cara Já vai se levantando aí Então Esse cara aqui é sensacional Ele é do canal De entrevistas com os canais que vieram E se você não veio Vem pra cá Que ainda dá tempo A gente vai ficar aqui até umas 23 horas Então vem aqui conversar Trocar uma ideia Tchau! 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 Fala! O que foi isso agora? Legal essas boas minhas! Gente, eu estou aqui com o Anderson, que é um dos idealizadores desse Kombi. Ele é o administrador, né? É, o administrador. É o administrador, né? Da companhia do Herói Vinícius. Vai estar aqui no box de informação que a gente tem mais a gente tem. E se vocês não viram a live que a gente fez aqui, que foi muito legal, vai estar também no link aqui, ó. No box de informação que vocês vão conseguir me acompanhar. Vocês querem poder fazer isso, né? Sim, a ideia é a gente fazer essa primeira versão, né? Que foi maravilhoso. Acho que ele monta que deve ter a mais de outras pessoas, né? E a nossa ideia é fazer uma maior, né? A segunda. E, quem sabe, fazer um evento. É um evento estadual, né? Pra trazer youtubers grandes de outros lugares. Pra falar, pra dar palestra, pra ensinar as pessoas que querem entrar. Porque hoje o YouTube é uma posição, né? As pessoas realmente hoje estão ligando a câmera, filmando. E hoje cada vez mais que esse celular. Essa é a seta do seu guarda aqui. E olha a resolução. Muita qualidade de imagem, né? Então as pessoas estão cada vez mais criando o conteúdo. Isso é muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Cara, nós que agradecemos, assim. A gente espere que o canal cresça muito. E fala assim, meu... Por causa dos caras lá que tiveram 100 inscritos naquela noite. Amém. É isso aí. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, a gente tá indo embora aqui. Meu pai já foi ali buscar o carro. Agora a gente já tá indo pra casa. Acabou, né, Carol? E foi muito gostoso que vocês gostaram. Gostei. Muito, 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 muito. Muito válido, né? Nossa senhora. Pessoal, o carro do vovô sumiu. Não, o carro do vovô tá chegando ali, gente. Foi muito válido. Chegando em casa eu falo um pouco mais com vocês. Aqui, gente, eu no carro. A gente já colocou a Carol aqui na cadeirinha. O pai e a mãe já estão ali. Agora eu tô deixando a Jaqueline entrar aqui. Eu, dá um espacinho. Deixa eu colocar meu cinto. Gente, nós chegamos em casa, né, Carol? Você comeu pizza? Tchau. Conheceu um monte de gente? Tchau. Gente, tava muito legal. Foi maravilhoso. Eu conheci Alice Grande. Tu conheceu uma Alice Grande, né? Ela é a Jaqueline. Amiga da tia Jaqueline, né? A Alice, gente, ela passou aqui no canal. Mostrei ela aqui conversando comigo aqui no box de informações. Vai estar o link do canal dela, gente. Passem lá. Vocês não vão se arrepender. Gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso esse encontro. Foi muito legal, gente. Muito legal. Foi uma troca de experiências maravilhosa. A gente teve a oportunidade, né, de ter youtubers grandes conversando com a gente. Passando informações pra gente que isso é muito bom. Porque essa troca de informações ajuda a gente a crescer mais. A fazer melhor por vocês e pra vocês. Porque a gente tá aqui gravando, gente, pra compartilhar com vocês o que a gente gosta, o que a gente faz. Mas é legal também a gente ter uma qualidade pra passar todo o nosso conteúdo pra vocês. Oi, 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 oi. E tudo isso que eu tava ganhando também são vocês, né? Eu quero aqui, gente, aproveitar e agradecer ao pessoal lá da fanpage do Joinvilleiros. Gente, muito, muito obrigada ao Anderson, que é o administrador da fanpage do Joinvilleiros. Aqui no box de informações eu vou deixar o link dessa fanpage pra vocês irem lá e verem. Como eu falei pra vocês, a live que foi feita lá. Vai estar aqui, ó, no box de informações pra vocês conferirem. Então, gente, muito obrigada por ter passado essa noite com a gente. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele curtir. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Dá uma olhada nos nossos vídeos pra você ver se algum dos nossos conteúdo é do seu interesse. Eu espero que seja. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!